Jovem ruiva de óculos faz carinho num cachorro que está em seu colo. Meu nome é Sandra, eu tenho 18 anos. Então? Meu nome é Tamara, sou a mãe da Sandra. Quando a Sandra nasceu, foi uma surpresa pra gente. Eu tinha 34 anos e não era meu primeiro parto. Eu tinha outros três filhos e a pergunta era, o que fazer agora? Esconder ou lutar? Eu optei pela segunda parte, que foi lutar. Nunca escondi minha filha, sempre carreguei ela pra tudo quanto é lado. Naquela época nós não tínhamos muitas informações, como nós temos hoje. Veio artigos da Alemanha, artigos de Israel. E tudo que a gente podia ler, a gente lia, comunicava os outros filhos e a gente fazia. Sandra folhei um álbum de fotografias. Ela aponta para as fotos. Tamara está ao seu lado. Quando ela fez três anos, eu fui a diretora da escola dos meus filhos. E disse, eu gostaria de colocar a Sandra aqui. Ela prontamente atendeu, o que foi muito legal da parte dela, porque a gente esperava uma reação, mas a reação veio de uma mãe. E essa mãe reclamou que tinha uma criança mongoloide na escola. A diretora da escola disse que não, que ela não via ninguém ali que não pudesse estar na escola. Que se ela achasse que não servia para a filha dela, que ela tirasse a filha dela da escola. Eu não posso esquecer esse fato. Nós fomos para os Estados Unidos, moramos dez anos lá. Ela foi sem saber falar uma palavra de inglês. Ela foi alfabetizada em inglês. E ela lá participou de muitas atividades. Ela primeiro foi para uma escola pública, em que tinha a parte de especiais, na parte de ensino propriamente dito. Ela lá foi cheerleader, que é a chefe de torcida, a típica americana, junto com meninas que não tinham nenhuma deficiência. Depois disso, ela saiu dessa escola e foi para uma escola especial. Porque a escola especial lá, ela era uma escola. A metade da escola era escola. A outra metade da escola era uma casa. E eles ensinavam a eles tudo o que eles podiam fazer na casa. Fazer a cama, lavar roupa, cozinhar, mexer no micro-ondas, passar roupa. Enfim, eles ensinavam uma independência. Tamar e Sandra sobem uma escada. Palavras em hebraico aparecem na parede. Elas entram em um templo judaico. Quando nós voltamos dos Estados Unidos, em 2002, eu queria encontrar aqui alguma coisa parecida. Não diria nem igual, mas não encontrei. E aí, como eu sou judia, meu marido, nós praticamos o judaísmo. Eu fui ao presidente da minha sinagoga e começamos a fazer um projeto de socialização entre os deficientes e jovens sem deficiência. Aí, a partir de 2006, eu fiz um outro projeto que é um projeto de oficinas profissionalizantes. Meu nome é Anca Mott D'Lover, sou psicomotricista e psicopedagoga. Trabalho como uma das coordenadoras do projeto OPA, que são as oficinas profissionalizantes e artísticas que funcionam dentro da instituição ARI, a Associação Religiosa Israelita. Mural com avisos. No topo se lê OPA. Esse projeto surgiu da necessidade de se fazer um trabalho com deficientes intelectuais visando não a um trabalho terapêutico. Então, o que a gente busca é ensiná-los a ter uma profissão, dar toda a abordagem dinâmica de psicomotricidade, de como lidar com o outro, como trabalhar com o chefe, como seguir normas, leis, tudo o que existe dentro de um escritório. Em qualquer lugar em que se possa inseri-los, eles têm uma postura de profissional. Meu nome é Daniela Asparapani Barbosa, tenho 39 anos, estou aqui dois anos e meio. O que eu gosto mais é curinária e bijuteria. A gente faz colar, pulseira. Meu nome é Gabriel, eu tenho 27 anos e já estou cinco anos no OPA. Eu gosto de fazer aqui colar. A aula de curinária é muito boa. Muito, muito boa. Meu nome é Sônia, eu tenho 50 anos. Eu amo esse trabalho que eu faço. Porque toda vez que eu venho aqui, eu fico muito feliz. Eu mais gosto de fazer é colar, pulseira, fazer bandejinha. Pessoas em volta de uma mesa de madeira fazem acessórios artesanais. Sandra mostra objetos produzidos na oficina. Como nós somos judeus, aos 12 anos a menina faz bat mitzvah e o menino aos 13 faz o bar mitzvah, que é a passagem deles de criança para a vida adulta dentro da religião. Quando ela fez 16 para 17 anos, eu achei que aí ela já estava pronta para isso. E foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Eu acho que foi o primeiro bat mitzvah da nossa sinagoga de um especial. Imagens do ritual do bar mitzvah. Em seguida, Sandra dança entre os convidados. Eu acho que qualquer mãe que tenha um filho com qualquer deficiência, primeiro, não pode ter o preconceito em casa. Porque eu acho que isso é o maior prejuízo que seu filho pode ter. Porque o preconceito começa em casa. E depois, expô-lo. Expô-lo no bom sentido. Levar para tudo que é lugar. Não ter vergonha. É ser o filho como qualquer outro. É um ser humano como qualquer outro. Ele tem os direitos que todo mundo tem. Sandra exibe fotos. Ela sorri para a câmera e mostra um porta-retrato. Na foto, ela abraça um rapaz. A foto, ela abraça um rapaz. A foto, ela abraça um rapaz.